Você entrou com quantos anos nessas orquestras como SPALA? Olha só. Você entrou já como SPALA? Não, não, não. Eu entrei na Experimental com 13 anos. E aí eu acredito que aí nos 16, 17 anos, um pouco antes do concurso que eu tinha 22, eu já era SPALA. Porque antes de mim era a Camilia Suda. E a Camilia Suda saiu e foi para a Suíça estudar e eu fiquei no lugar dela. De SPALA da Experimental. E aí em 94, eu entrei na USP, em 93. Final de 93, eu entrei na Orquestra Franca da USP, como TUT. Primeiro dia em TUT. É, como TUT. E aí tiveram alguns problemas lá com os acertos do maestro da época, com o SPALA que estava, que era o nosso querido e saudoso Caetano Finelli, com quem eu aprendi muita coisa, aliás, na orquestra, muita coisa. E ele se desentendeu lá com o maestro e não quis mais ficar como SPALA, porque ele era concertino. E aí ele falou, eu vou voltar para a minha cadeira e tudo bem. E aí ficou aquela situação chata. Ficou a cadeira de SPALA vazia, ele de concertino. Eu estava sentando de concertino, pulei para trás, todo mundo se ajeitou. E aí fizeram uma reunião, depois do ensaio, e decidiram que eles iam fazer uma votação na orquestra. Não iam fazer um concurso na hora e iam fazer uma votação para quem podia assumir. E aí votaram em mim. Todo mundo votou em mim, praticamente todo mundo. E você tinha quantos anos? Isso foi em 97, 96, 96. É, um pouquinho antes do concurso, na verdade. Um pouquinho antes do concurso. E aí você ficou 12, 15 anos lá como SPALA? É, eu trabalhei ao todo na... Você ficou até para Sanosense? Fiquei. Fiquei nas duas. Nas duas. Na verdade, não. Quando você passou, você passou... Não, da experimental eu saí antes, eu saí antes de fazer o concurso. Em 2006, eu fiz o concurso em março. Então, em 2005, em novembro de 2005, eu falei com o maestro Jamil, eu falei, olha, vou precisar sair da orquestra. Então, tipo, um aviso prévio ali, eu ficaria o mês de dezembro, encerraria a temporada em dezembro e não voltaria mais para a orquestra. E eu fui fazer o concurso só em março, dia 20 de março. Ah, você já saiu antes de... Saí antes. Saí antes, porque... Você é para estudar, para... É, porque eu precisava, né? Eu precisava ali daquelas férias para poder me preparar bem para o concurso do Osécio. Já tinha aberto o concurso. Que era muito difícil. É muito difícil, a verdade é essa. E aí eu precisava de tempo para poder estudar. Na USP, eu fiquei um tempo junto até. Alguns meses eu conseguia conciliar, mas aí tive um problema de acúmulo de cargos, aí não teve jeito, eu tive que optar. Tivemos só da USP.